A namorada dele, que a gente já vem a ver desde que ele foi. Então, então, tá de parabéns ao Renildo, tá de parabéns também à noiva. E tá de parabéns porque gostei, viu lá os maçucos no casamento, quer dizer, ele é da beira, mas conseguiu puxar os maçucos de lexinga, tá de parabéns, gostei, gostei. Exato. Zeradino, você é da beira, conhece melhor que ninguém o Renildo, e conhece bem, inclusive, a esposa dele. Esta é a esposa. Vagas com leite mesmo. E isto, para mim, é um exemplo do jovem, que nós também, como jovens, temos que seguir, porque muitas vezes falhamos na vida. Quando lutamos com uma mulher, e quando chega o momento de frutos, já começamos a apreciar outras coisas. Exato. Achamos que esta aqui dá para sofrer conosco, mas já quando estivermos no bom... No topo já não pode confluir. Essa já não pode confluir. Essa não merece coisa boa. Exato. O que merece coisa boa são aquelas que já estão. Que nem sabem qual é o teu trânsito, como é que tudo começou. E é a tua história. E são desses casamentos que daqui a pouco vamos estar aí a presenciar os 50 anos de casados. Porque eles têm história. Um casal tem que ter história para contar. Um casal sem história. Não é um casal muito consistente. Não é sólido. Não é sólido. Exato. E parabéns ao Renildo. Veio, foi casar em casa. E chamou alguns irmãos que ele admira. Que é o Cosimo Succo. Estava aqui a falar o DJ Júnior. E também mandaram um abraço ao cunhado dele, que é o DJ Prata. O DJ Prata é um grande amigo nosso. É o nosso amigo. É, não é só suvar. Prata é muito bem. Você sabe que é o cunhado do próprio Renildo. É o cunhado, é o irmão. É a irmã da? Exatamente. Ok, ok. Então, é o cunhado. E ele que foi o DJ do casamento, claro. Não tinha que ter mais. Exato. E depois, uma das coisas que eu gostei, Maninho, é que o Renildo neste casamento está curtindo. Exato. E aí, ele não está fazendo filme. Está a curtir o casamento dele. E tu consegues perceber que o Renildo estava com sede deste ambiente. Porque ele está lá nas terras. Ele fica fofinado lá. Na Europa, ele não faz nada. Exatamente. Ele está lá nas terras. E o que ele está fazendo, é que ele na Europa não pode fazer. Exato. Está a perceber? Aquela energia que ele está a sentir. As músicas que ele está a dançar. Porque há muita música que tocou-se da beira. Está a falar de Mazembe, faltou de Mazembe. Exato. Está aí o Prata aí, DJ Prata. Ah, está aí o... Está gordo, é o Prata. Está a comer o que? 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 Então, DJ Prata está a brincar bem. O que? É, então, abraço, Jaronil, e dizer que é um... É um jovem que está a inspirar jovens mais novos e mais velhos também. O nível de vida, o nível de status em que o reino mandava a essas alturas poder já estaria a brincar de mulher, sabe? Já estaria a brincar com as branquelas, branquelas. Exato. Já estaria a falar de alguém que por ano faz um milhão de euros. Já estaria a brincar com as branquelas. Já teria esquecido a beira aí. Por ano. E não precisas muito para ficares nas roupas e brincares com uma branquela lá. Só com 100 milho. Você está no bom. Já está, obrigado. Alguém é o jogador do Atlético do Madrid. Deixa na beira. Ei, é o jogador do Atlético do Madrid. Ganhou o campeonato ano passado. Esse não está sofrendo. Exato. Exato. Por ano, talvez eu fico uma semana, duas semanas aqui. Não está sofrendo. Mas também, quando é para ele trabalhar de mar, o papá sofre, mano. Exato. Esse, quando é hora de jogar, sofre, mano. Exato, exato. Está de férias, não é? Está de férias, daqui a duas semanas começam os campeonatos e acabam as férias, mano. Sou o craque reinido. Parabéns, meu caro. Meu amigo de infância é saudade. O abraço. O gás com ele no esturo, né? Ficou quando no esturo? Quando eu vi na beira, éramos muito parceiros. Quando damos no esturo? Quando eu estava no esturo, aí na beira. Abraço aí, grande reinido. Saudades suas, meu irmão. Irei ligar porque já tem o seu contato direto. Abraço aí. Não, sério. Quando eu vi, porque eu vi uma temporada na beira, jogávamos aí no esturo. A bola com o reinido, mandado. Abraço aí, camarada.